Salve Bladers, sejam bem-vindos a mais um vídeo que eu sou a Rapaziada No vídeo de hoje pra vocês, mais um vídeozinho de Big Blade E hoje rapaziada, bora fazer um vídeo insanamente insano De o que? Rapaziada, hoje é o seguinte Nós iremos fazer um vídeo De um mini torneio Com duas Big Blades X e duas Big Blades normais Na nossa arena adaptada pra Big Blade X Beleza? Então vai ser um minizinho Um torneio de boas, igual a que a gente sempre traz no canal Bateria S4 Big Blades E vamos lá, vamos pôr uma Big Blade X Pra cada grupo, beleza? Pra não ficar muito... Vamos deixar uma Big Blade X pra cada grupo E vai ser o seguinte, né? Vamos fazer uma batalhazinha Usando as regras de Big Blade X E a finalzinha vai continuar sendo até 4 pontos Já que é as regras de Big Blade X Eu não sei como é que é Tipo, meio que é a final, tá ligado? Final, final, 73 pontos, tá ligado? Eu não sei ainda, é o certo, eu não li o mangá E não, sei lá Por essa parte das regras, eu não sei muito não Mas isso aí, vamos ver se vocês gostem Se gostaram, deixem seu like, se inscrevam no canal Ativem as notificações, compartilhem os amigos E me sigam no Instagram, arroba Vulture Blade OFC, links na descrição do vídeo Então, pra nós vamos lá, batalha de hoje Temos Sander Hércules Perfect Serpente Perfect Raio Vermelho E Spryzen X aqui pra gente fazer as batalhas de Big Blade X Serpente Aqui já é bem que uma Big Blade X nativa, né? E a nossa Spryzen X que ela já foi feita pra essa arena aqui, beleza? Isso aí, rapaziada Bora lá começar com as batalhas Vamos fazer quem contra quem Vamos ter Na verdade é o contrário, né? É as duas no mesmo grupo aqui Então nós vamos ter Raio Vermelho Versus A Perfect Serpente Não, Perfect Raio Vermelho Versus Perfect Serpente E por fim Vamos ter Thunder Hércules Com o Spryzen X Vamos começar com essas duas Depois da subação do Spryzen X E a vencedora vai ter final Não vamos ter disputa em terceiro lugar, beleza? Vamos pular diretamente pra final Que eu acho que acredito que vai ser já um vídeo longo Por si só, tá ligado? Então vamos que vamos Só enrolar a linha aqui Na nossa Thunder Hércules E na Spryzen X não precisa muito Porque ela já tá com a Na verdade ela vai fazer Comprado nela, né? Isso aí, rapaziada Bora lá pra as batalhas Vamos lá começar com o Spryzen X Três um Let it win Let it win Vamos enquadrar na arena Spryzen X Usando o Max Dash Agora sim, se não usou E vamos lá A batalha tá correndo Spryzen X tá aí só de boa Começou muito frenética na arena, beleza? E vamos lá Tá aí É, Thunder Hércules Tá aguentando os impactos Não, na verdade Ela tá atacando Tá sofrendo muito dano Com a Por causa do Spryzen X E vamos lá Tá ficando resistência Vai ficando resistência praticamente, né? Porque nessa altura do campeonato Elas não tem mais força Que lançar pro fora da arena Mas vamos lá Spryzen X começou na velocidade insana E vamos lá Ela tá aí batalhando Contra o Thunder Hércules Thunder Hércules tá indo pro centro As duas vão ficando sem energia Vamos ver que vai ficar na resistência Eu não Pior que Entre as duas Não sei que vem isso na resistência, rapaziada Realmente Mas vamos lá É, vai lá Spryzen X E Thunder Hércules Vamos lá A batalha tá correndo As duas estão aí Coleçando giro uma na outra Vamos ver que vai se manter Fixa em pé aí na batalha E vamos lá Vejamos É, vai demorar um cadinho Mas Né, resistência Só de boa E é Spryzen X vindo na resistência Temos aí 1x0 Bora pra próxima batalha Lembrando E até 4 pontos Seguindo as regras de Biblia X Lançamento total Pra fora da arena Vale 3 pontos Burst 2 pontos Né Lançamento Vai fora da arena Normal 2 pontos E Vitória pra você Vem 1 ponto Beleza 3x1 Larry Rucker Larry Rucker Já começa frenética Na arena Vamos lá Vamos ver E ela vai Ó Tender Hércules Deslando X-Também Uma hora só Ela tá Acelerando Batendo o X-T Caraca Caraca O X-T do impacto Bem forte Com a mão Como é que vai Rampar essa batalha Olha só Não vai ter mais Força do X-T Só sim Vão ao impacto Igual ela tá rolando Contra a Tender Hércules Então a Tender Hércules É meio que uma revanche Entre as duas Já que Tivemos uma batalha Entre as duas E a Tender Hércules Meio que foi solada No vídeo de estreia Da arena E da Spreading X Mas vamos lá A batalha vai correr Meio que se Repetindo a primeira batalha Então vamos ter Uma vitória Por sua vivência Novamente E é isso aí Rapaziada Só o ouro Caraca Tá ventando muito agora Hoje eu tô gravando Lá de fora Tá ventando cadinho Não sei como é que vai estar O áudio Tomara que seja bom Porque Ontem aqui Esse celular Meio que Sofreu ontem Mas vamos lá Tá rolando a batalha Spreading X Tender Hércules Batalha de resistência Uma equalizando Gira uma da outra Vamos ver quem vai se manter em pé Será que a Tender Hércules Consegue se manter em pé Vamos ver né E Não Tender Hércules Não conseguiu se manter em pé Temos aí 2x0 Para Spreading X Bora lá Pro próxima batalha Se Spreading mandar Fora da arena Na Jaga New Ganha 6x0 Tá ligado E as batalhas Estão ligadas Que as vão agora Tá 6x0 É goleada 3x1 Agora é Mas a batalha Esqueci aí É Foi-se embora Foi-se embora Vou catar ela ali Então rapaziada Temos aí Placar final 5x0 Para Spreading X Spreading X Avança na final Tender Hércules Não batalha mais hoje Beleza Ela aguentou bem Mas foi chulada novamente Foi chulada novamente Vamos lá A próxima batalha É entre Perfect Serpente Versus Perfect Raio Vermelho Beleza família Agora a batalha A batalha de agora Vai ser da hora É entre duas Tipo meio que Primas Tá ligado Já que estão Tem a mesma peça O mesmo eixo delas É a mesma pecinha Mas o eixo de ataque Que é a armadura Tem a parte de cima Que é diferente Hoje em dia Antigamente Elas meio que eram Gêmeos Toca invertida Tipo primas Tá ligado Vamos lá Três Três Um Ler 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 Eita 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 Caraca 3x0 De início 3x0 Para raio vermelho Sensacional A ponta dela Entrou para dentro Mas eu vou usar a raio vermelho Para soltar um pouquinho A ponta dela Vamos ver se eu consigo Soltar a ponta dela Então rapaziada Temos aí Família 3x0 Eu vou soltar a ponta dela E já volto Vamos lá rapaziada Arrumei a ponta dela Que a ponta dela tinha afundado Com o impacto no chão Mas estamos aí Temos aí 3x0 de início Para raio vermelho Perfecção a raio vermelho Mostrando em potencial Para caramba Mas eu acredito Nem foi ela que mandou Ela para fora da arena Eu acredito Que foi a armadura mesmo Da serpente Que mandou ela para fora Se eu não me engano Mas não sei Tem que rever na gravação Depois Vamos lá Três Uma A armadura Agora eu vou simbora Ficou só A serpente pura A armadura que tem no meu pé Vamos lá Olha só Que isso Usou o x-dash Nossa Foi escura a câmera Para mim Eu vou ver se eu achando aqui A armadura dela Caraca Que loucura Vai ficar na resistência A câmera ficou escura Mano Por causa do sol Que deficiência de celular Armadura de baixo mesmo Mas vamos lá Para a batalha Se a raio vermelho levar Agora ela vence A batalha Vamos só para final Direto assim Beleza Vai ficar na resistência Oh Imperfecta Serpente Levou um ponto Isso é louco 3x1 Vamos lá Para a próxima batalha Caraca Mano Está sensacional Para caraca Essa batalha Nossa A tela Deixa eu falar O brilho do celular Está totalmente escuro O celular esquenta Aí o celular vai lá E automaticamente Abaixa o brilho Para refrigerar ele A tela aqui Está totalmente escura Estou enxergando quase nada Mas dá para ver O tempo de gravação Estou com 7 minutos 8 minutos agora Vamos lá Para a próxima batalha Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Se a raiva vermelha Vizou com os pontos Está ligado Vamos lá Olha a armadura Armadura Que isso Armadura servindo em dia Realmente mano Armadura Está servindo muito mesmo De armadilha Mano Teve um impacto forte Eu escutei estranho Mas vamos lá Vai ficar recente Para resolver isso Vamos ver quem vai levar Perfect Serpente Ou Perfect Raio Vermelho Or Raio Vermelho Parece que vai cair Raio Vermelho cai Serpente Leva mais um 2 3x2 Aí Perfect Serpente Está levando em mais pontos Tentando vencer de virada Você está toido Está forte para caramba Está sensacional As atalhas estão legais demais Vou falar aí Não acho Não concordo Está legal para caramba Mas vamos lá Não esqueça A gente ainda tem a final aqui Para acontecer Entre A vencedora de agora Que vai acontecer agora E a nossa Super Zen Exit Beleza Olha o grupo Olha o grupo Vamos lá Segurei a ele A armadura soltou Lava a armadura A armadura atrapalhando as duas A armadura ficou no tempo Para atrapalhar Que isso Caraca Louco mano Foi louco agora Pegou um impulso da hora A serpente Vai ficar na licença Mais uma vez E um vem Quem vai levar A placar vai praticamente Empatar Caraca Serpente está empatando Ele está vencendo Tipo No bruto Está ligado Vamos lá Vai ficar na licença de novo Vamos ver quem vai levar Serpente Ou Raio vermelho E serpente leva mais um ponto A placar empatada 3x3 E lembrando As batalhas são até 4 pontos 4 pontos É a batalha até 4 pontos O próximo ponto Agora venceu Está empatado Serpente Tecnicamente empatou A partida E já está um passo Assim de virar ela Caraca Deixa bastante like As batalhas estão sendo Muito diferenciadas Você está doido Vamos lá Só enrolar aqui na raio vermelho Vou rolar ela Para girar a direita Girando uma piscina Do topo à direita Para Tem algumas batalhas Mais emocionantes Vamos lá 3x3 Segurei A armadura soltou Vai vai a armadura Atrapalhando A serpente Olha só As duas atacando Caraca Tchau A armadura foi-se embora Foi-se embora a armadura E vamos lá Perfect serpente Perfect vermelho Mais uma batalha Decisiva A última batalha do vídeo Se passa Se não empatar Mas a batalha está top A batalha começou Emocionante Para caramba Mas vai ficar na licença E apenas uma dessas igrejas Vai sair vitoriosa Para enfrentar As prizes na final Vamos lá Serpente ou raio vermelho Deixem nos comentários Ou no chat ao vivo Beleza Vamos lá Serpente está aí Estão trabalhando E Empate Ah velho Cara Rolou empate Mano Mano Estou falando As batalhas Tipo assim Mano Toda vez Realmente Toda vez que fica Empatada assim Por um ponto de diferença Tipo Palma ganhar Aí vai lá e enrola O empate E vai demorando também A armadura foi para fora Serpente ou raio vermelho Conseguiu Tipo Não Cara Ela arrancou empate Praticamente Praticamente Ela arrancou empate Então Velho A batalha vai continuar Entre as duas A batalha entre as duas É frenética É essencial 3x1 Lider 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 Continua sua batalha A armadura se solta E vamos lá Olha só a armadura Que isso a armadura Olha a armadura Dando um danço Bem top E uma armadura Vai ficar Para atrapalhar As biglades E vamos lá Enfipar A serpente Leva de novo Ou a Raio vermelho Pode levar né Não sei Não vou Ficar Coisando assim Mas vamos lá Mais uma batalha A resistência A batalha começou Frenética Começou muito forte A batalha Com impactos Bem sensacionais A armadura Utilizando muito bem A armadura A serpente Vai ficar na resistência E Perfect Serpente Leva na resistência Perfect Serpente Avança para a final Raio vermelho E Tanderex E eliminado Nosso primeiro turnê Então vamos ter Uma final de batalha Entre essas duas igrejas Já tivemos várias Batalhas entre elas Mas vamos ter mais batalhas Vamos ver se a serpente Consegue vencer Espresso em Ex Nessa batalha Sensacional São duas mecânicas Uma né A serpente tecnicamente Tem a mecânica Que vai Em conjunto com a arena E a mecânica Da armadura Vamos lá Próxima batalha 3 no R1 Opa A armadura Foi subora O que foi serpente Foi serpente Usando o X-Test Muito bem Lá vai E eu vou tentar pegar A armadura Olha o que foi O X-Test Ele fez uma parada Muito louca E agora Eu acho que o funcionário Não vai passar Desse vídeo A linha dele Vamos lá Ficar na resistência A armadura Não quis ficar Em jogo Armadura Foi-se embora No lançamento Mas vamos lá A bateria Tá rolando A bateria Tá acontecendo X-Test Funcionou muito bem As violentes Estão usando muito bem Estão utilizando ao favor Vocês viram que usou Muito bem X-Test Foi um resistência Pra caramba Mais uma bateria De resistência Um make-up Levando resistência Espresso Levando praticamente Todas na resistência Venceu até da metal Enquanto Faz tudo ver Tanto que ela tá Sensacional Então temos aí 1x0 Spryze Bora lá Pro próximo atleta Deixa eu ver se Prender a armadura Dela aqui Nossa A armadura Ficou solta de novo Rapaziada A armadura aqui Não tem mais jeito Não mano A armadura aqui Desgastou de novo E agora Pra arrumar Dá um trabalho Tá ligado Porque a armadura Dela desgastou E vai ficar soltando Fácil agora Tá ligado Mas vamos ver Vai que ela Prenda aqui de novo Vou ter que colar Ela de novo Vou ter que fazer um negócio Vou ter que colar ela Tipo Passar cola aqui Dentro todinho Tá ligado Pra ela poder colar De verdade Realmente Vou ter que fazer isso mesmo Porque aí Ela vai conseguir Prender Na hora que ela Descolar Ela vai ficar mais presa Vou fazer isso depois Depois eu faço isso E vamos continuar Com essa batalha Spryze X Ultra Perfect Serpente Desenvolvido Armadura Ficou Armadura Ficou As duas Estou juntas Pra atacar Spryze X Pestacional Spryze X Praticamente Não usou O X-Dash Nessa batalha Ela ficou mais De boa No cantinho dela Enquanto Serpente Foi a loucura Pra cima dela Mas serpente Acabou sofrendo Um impacto Acabou Tropeçando Na armadura Dela E vai ficar Na resistência E na resistência A Spryze X Vai levar Ela tá conseguindo Manter um girinho Por conta Da equalização De giro Senão Ela já teria Caído Tempão Já A gente já teria Mais um ponto Pra Spryze Mas vamos ver As vezes A Spryze Pode cair Primeiro Mas não Spryze Não cai Primeiro Mais um pontinho Pra Spryze 2x0 Bora Proximo Batalha Mais dois pontos Pra Spryze Garantir a vitória Nesse mini Torninho Da edição Um big blade jacks Aqui no canal Beleza É o primeiro Que eu faço Primeiro Que eu faço Depois que a gente Informar Mas bora lá Proximo Batalha 321 Lair Espera aí Rapaz Vamos relançar O lançador Tá Dando problema Aqui já Eu dito Eu né Eu tô Ruim no lançamento Mesmo Ó Tá vendo A linha Tá arrebentando Vamos lá 321 Lair E 321 Lair A Vemari Eita Toma Tchau Tchau Obrigado Tchau Obrigado Mano Perdi a armadura Dela Velho Vou pra grama Vem Capela Aqui Spryzen X Vem esse mini torneio Vou caçar A armadura Velho O impacto Foi forte Pra caramba Aqui Até Meio que Deu uma deslocada Na armadura Mano Eu tinha colado Com cola Ó Eu tinha colado Com cola Pra tu ver A ponta afundou De novo Vitória Da Spryzen X Eu não vi Que foi muito rápido Pra ver o que aconteceu Mano Eu não sei se eu não usou X-10 pra lançar pra fora Mas Acaba vencendo Spryzen Placar final 5x0 Rapazes Espero muito mesmo Que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostou família Deixe bastante like Se inscreve no canal Ative o sininho De que eu sou A gente Compartilha com os amigos E não mais é isso Fica com Deus Um forte abraçado Até o próximo Vídeo Tchau 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 Tchau